Bom dia, vamos já aos destaques desta sexta-feira. Hoje é divulgada uma estimativa rápida da inflação em dezembro, depois da pressão nos preços ter diminuído para 9,9% no mês passado, baixando assim os máximos de 30 anos registados em outubro. O INE divulga também uma estimativa rápida da atividade turística em novembro e indícios no comércio e retalho para o mesmo mês. Em Serra, assim, uma semana em Portugal marcada por polémicas na TAP e no Governo, depois de ser tornado público, Alexandra Reis, a nitiga administradora da Transportadora, recebeu uma indemnização de 500 mil euros. Estas polémicas resultaram na sua admissão como secretário de Estado do Tesouro, mas também na saída de Pedro Nuno Santos do cargo de ministro das Infraestruturas e do seu secretário de Estado. Em Espanha será também divulgada a taxa de inflação em dezembro, bem como as contas correntes nacionais. E nos Estados Unidos serão tornados públicos os impostos de Donald Trump entre 2015 e 2021, depois de pressão no Congresso feita pelo Partido Democrata. Estas e outras notícias para acompanhar ao longo do dia em zonalecnomico.pt